Olá meninas, tudo bem com vocês? Esse final de semana a gente está passando no resort, né? Awa Resort, Zakichi, Caeté. E assim, eu vou mostrar pra vocês mais detalhes de como é o resort. É simplesmente perfeito, atendimento é perfeito, a comida é maravilhosa, tem vários espaços legais. E inclusive agora eu estou aqui onde as piscinas são aquecidas e cobertas. Que é onde eu gosto de ficar, porque eu não gosto muito de sol não, sabe? Piscina e sol pra mim não é uma composição muito boa não. E eu vou mostrar pra vocês como é que é aqui dentro. E agora eu vou almoçar também, vou mostrar o restaurante que é simplesmente lindo. Eu como arquiteta, né, fiquei simplesmente apaixonada porque todos os detalhes arquitetônicos do restaurante é muito lindo. E também a comida é maravilhosa. Então junto ali, né, ambiente com comida agradável é o combo perfeito. Deixa eu mostrar como é que é o espaço aqui das piscinas. Aqui é tudo coberto, tá vendo? Assim, simplesmente perfeito, porque eu não gosto de sol, como eu disse. Então tem várias piscinas menores, tem a pontezinha aqui, tem outras e ali na frente também tem mais. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí aqui tem essas piscinas também, tem um... Não sei o que é lá em cima, deixa eu lá conferir pra gente ver. Então daqui a pouco eu vou comer agora e mais tarde eu vou ver se eu venho pra cá. Porque tem as piscinas externas que são maravilhosas, porém eu não gosto muito de sol. Então acho que eu vou vir pra cá mesmo. Se eu não me engano o espaço aqui atrás é uma hidromassagem. Então é um espaço bem amplo, com muitas, muitas piscinas. E assim, o melhor de tudo é que é coberto, né? Então você não precisa ficar no sol. Você tem essa opção de não ficar no sol. Agora eu vou lá pro restaurante e mostro pra vocês. Os prédios são bem bonitinhos, são todos coloridos. É verde e laranja. E assim, são vários andares. Muita paisagem, muita, muita paisagem mesmo. E assim, isso é super agradável, né? Porque você vem pra um resort pra descansar, mas tem muita gente passando também. Então eu acabo escondendo aqui. E tem muita, muita, muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês antes de ele almoçar, a parte das piscinas. Porque tá um sol de rachar, um sol pra cada um. Aqui tem um parquinho infantil. E se eu não me engano, o esquilinho é o mascote do resort. Então tem várias coisas pra criança. É bem interessante, sabe? Pra ser criança. E tem essa parte aqui, ó. Que fica pra uma vista maravilhosa. Levar vocês ali pra vocês verem. Tem umas cadeirinhas bacanas aqui. Ontem a gente veio, porém tava nublado. Então não deu pra chegar aqui. Então tem a vista da paisagem. E aqui são as piscinas, ó. Aí tem um parque aquático ali. Tem um baldão que fica jogando água. Tem a parte dos tobogãs. Mais tarde eu mostro pra vocês. Mas provavelmente, como eu disse, eu vou ficar na piscina coberta mesmo. Então tem várias áreas, tá vendo? Com o guarda-sol. Tem um pergolado ali. Musical. Viu? Inclusive eu vou sair daqui. Porque senão vai perder a monetização. Daqui a pouco eu volto. Passar aqui primeiro pelo cardápio do almoço. Ontem a gente jantou aqui também. Porém eu não mostrei. Então assim, tem muita, muita, muita variedade. Comida mineira. Tem vários outros tipos de comida também. Então... Assim, tem sobremesas que inclusive são maravilhosas. Docinho é a minha praia. Tem várias carnes dali também. Olha, o restaurante é bem, bem grande. Como tudo aqui no hotel. É muito, muito grande. E muito lindo. Arquitetonicamente falando, é muito perfeito. E assim, coisa que eu não tinha visto. Tem estrutura que eu não tinha visto pessoalmente. Então tem muita coisa. São duas filas. É as mesmas comidas nas duas laterais. E assim, é muita fartura. Agora eu vou colocar a minha comida, né? Vou colocar no prato. E daqui a pouco eu mostro mais detalhes do restaurante. Ah, também hoje tem coisas relacionadas à feijoada. Porém meu estômago não aguenta. Então não é um cardápio que me agrada muito. Agora eu vou pegar o prato aqui. E colocar comida. Coloquei o meu almoço aqui. E esse é o espaço que a gente jantou ontem também. Porém estava de noite, não deu pra ver tão bem. Tem um pergolado aqui. Maravilhoso. Tem um barzinho ali. E assim, ele é todo de tijolinho. Bem assim, industrial. Com a pegada industrial. Tem um pergolado ali de metal. Muito, muito lindo. Agora eu vou comer primeiro. Depois eu mostro mais detalhes do espaço. Já cheguei na ala das piscinas. Já almocei, né? E aqui é a parte do baldão. Que eu comentei com vocês, tá vendo? E o complexo é bem grande. São vários prédios. Com vários quartos. E assim, tem a parte infantil. É um resort mais focado... Olha lá, o baldão caindo, ó. Mais focado no lado infantil. Mas que não é um ponto negativo. Na verdade é um ponto muito bom. Tem várias recriações. Tem várias coisas bem legais, sabe? E assim, é tudo muito bonito. Gostei bastante. Achei muito lindo. Tem uns pergolados. Tem a área da piscina aqui, né? Mostrando pra vocês. Deixa eu mostrar a parte ali do tobogão. Então, tem essa parte aqui, esse brinquedão aqui aquático, né? Para as crianças. Onde tem o baldão que fica tombando aqui, jogando água em todo mundo. Tem essa estrutura aqui de pergolado. Ali é uma sala de jogos. Nesse espaço ali eu não fui, não. Agora, como tá no horário do almoço, tá um pouco mais vazio, né? Mas aqui, ó. É um ambiente muito bonito. Eu adorei essas piscinas. A cor da água é muito linda. E também tem um pergolado bem grande, tá vendo? Mais tarde a gente vai jogar boliche. Aí eu vou tentar gravar também. Aí tem essas ilhas artificiais aqui, ó. Que eu achei um máximo. Achei muito, muito, muito lindo. E assim, eu tenho um histórico muito ruim. Música, gente. Eu botei pra lá. É, eu tenho um histórico muito ruim com o tobogã. Que eu foguei num mini quando eu era pequena. Então, não serve muito de exemplo. Não vou me arriscar aí. E vamos de tour pelo quarto. Primeiro tem duas camas de casal. Aqui tem uma poltrona que a gente deixou a nossa coberta que a gente utilizou. É um quarto bem grande. Achei bem grande. Nossas bagunças. Tem frigobar, tem a TV. Ali tem um espelhão. Ótimo pra gente ver os lookinhos. Aqui fica o guarda-roupa. E ali fica a parte do banheiro. Mostrar pra vocês. Aqui é a fazendinha. Do espaço. Então, aqui tem uma arena. Aqui é onde ficam os cavalos. Apesar que eles não estão aqui. Tem a mini vaca. Aqui é tudo muito bonitinho. Oh, meu Deus. Petitinho. Mini vaca Tauana. Olha, ela é pequenininha demais. Lá embaixo eu já fui. Vou deixar algumas imagens pra vocês verem. São as aves. Tem pavão, tem galinha, tem pato. É bem bacana. Aqui são as carneirinhas. E aqui são os mini porquinhos. E aqui é toda a parte da fazendinha. lindinha. Música Último dia aqui no resort. E a gente já tomou café da manhã. Porém, não gravei. E ontem a gente também não fez muita coisa à noite não. Depois do jogo de boliche. Inclusive, fiz strike. Vou deixar o videozinho aqui pra vocês verem. A gente só jantou e deitou mesmo, porque a gente tava bem cansado. E agora, como eu disse, a gente acabou de tomar café da manhã. Às vezes a gente vai pra piscina um pouquinho, apesar de estar bem nublado. Mas como é aquecida, não tem muitos problemas. Eu vou gravar pra você se a gente for ficar lá na área da piscina. E a gente vai ficar aqui no horário do almoço. Então, tem mais algumas horinhas pra gente aproveitar o resort. Adivinha, não gravei. Por quê? Como a gente mora há três horas do resort. E era final de semana de feriado, né? Tanto aqui na cidade, quanto em BH. A gente ficou com medo de sair depois do almoço. Porque o almoço começava meio dia e meio. Então, até a gente almoçar, fazer o check-out. Sair, né? Da cidade, que é uma cidade mais interior. Não é em BH mesmo. É na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente decidiu o quê? Que a gente ia vir embora mais cedo. A gente foi sim pra área da piscina. E o Alexandre entrou, nós dois, né? Que a gente não tinha entrado junto. Não pra ficar à vontade lá. Então, a gente ficou umas meia horinha, uma horinha ali na piscina. E decidimos vir embora mais cedo. Então, a gente veio embora dez e meia. E demora, né? Durou três horas e pouquinho a viagem. A gente passou no milhão também. Tava muito bonitinho. Vou deixar a decoração pra vocês verem de Natal. Tava bem bacana. E por isso que eu não gravei. Porque a gente decidiu vir embora mais cedo. Então, foi um vlog, né? Que eu gravei do nosso final de semana. Foi a primeira viagem que o Alexandre faz junto pra um hotel, pra um resort, né? E foi muito gostoso. Não gravei tudo que eu queria gravar. Por quê? A viagem foi com o intuito de descansar. E a gente tava entre amigos. Eles não gostam muito de câmera, né? Não gostam muito de fotos. Então, eu decidi o quê? Eu ia gravar o que desse pra gravar e ia curtir totalmente a viagem. E foi isso que aconteceu. Eu curti a viagem, gravei o que eu consegui gravar da instalação do resort, né? E assim, foi muito perfeito. Deu pra recarregar as energias. Criei conteúdo lá pro Instagram. Se você não me segue por lá, é a Amanda Mello Arquiteta. Porque lá eu posto vários conteúdos de decoração, beleza, moda, arquitetura. Enfim, vários conteúdos. E eu tô postando frequentemente. Então, já me segue por lá também. Mas foi um final de semana muito, muito gostoso. E espero que você tenha gostado, né? De acompanhar um pouquinho de como que é esse resort, né? O resort Tauá lá em Caetê. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Porque ajuda a gente a trazer vários conteúdos. O próximo vídeo já vai ser uma receita natalina. Porque Natal está chegando, né? Maravilhoso. Inclusive, o vídeo anterior foi montando a árvore de Natal. Vou deixar aqui no card. Aqui, não sei. Vou deixar aqui no card pra você. Deixa o seu like, que ajuda o YouTube a entender que você gosta dos nossos vídeos, né? E indica pras outras pessoas que gostam também desses estilos de vídeo. E deixa aqui no comentário se você gostou de acompanhar um pouquinho da nossa viagem, né? Foi bem pouquinho mesmo que eu consegui mostrar. Mas já foi importante pra compartilhar um pouquinho de como foi o nosso final de semana. Espero que você tenha gostado desse vlog de viagem. E até o próximo. E até o próximo.